Muito bom dia a todos, vídeo de boletim Ondas do Sul, manhã de quinta-feira com adições regulares a boas para surf As ondas quebram com média de 0 a 0,5 metros, como vocês podem ver, a corrente está parada, temperatura d'água em 23 graus E a formação aí, como vocês podem acompanhar aqui pelas lentes do site Ondas do Sul, tempo de sol, intervalo de ondulação em 12 segundos Para maiores informações, acompanhando ao vivo, ver as previsões para o final de semana, abra sua janela de frente para o mar Ondasdosul.com.br